Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero E eu tenho medo de te dar meu coração Me confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia E eu me afasto e me defendo de você Mas eu te entendo Faço o tipo e falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu tenho medo de pensar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E essa loucura de dizer que não te quero Encontrando as aparências Que me chamam as emergências Mas pra ter me refrigido Se eu não posso rezar meu coração Eu sei que te amo Cheia de mentiras Eu quero o meu desejo Eu te quero mais de mundo Eu preciso do teu beijo Eu não quero a minha vida Pra você dizer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu te afasto e me lembro de você Mas depois eu pego 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 Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu tenho medo de pensar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa altura Que sempre eu te quero Correio com as aparências Escolhendo as evidências Eu tenho pedido Se eu não posso rezar meu coração Eu sei que te amo Cheia de mentiras De levar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu quero a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E a vida você quer viver pra mim E a vida você quer viver pra mim Diz que é verdade E quem sabe a saudade da vida que se quer viver